Não é verdade. Eu não me omiti com relação à atenção e atendimento aos povos indígenas. Mas é claro que eles iriam inventar alguma coisa contra mim. Não me querem como senadora. Nunca desejaram que eu fosse senadora. E eu sei quem não me quer senadora. Os corruptos não me querem senadora. Os pedófilos não me querem senadora. O crime organizado não me quer senadora. Não foi fácil ganhar a eleição, mas eu venci nas urnas. Não foi fácil a diplomação, mas eu consegui aprovar as minhas contas. Não foi fácil também tomar posse, mas estou aqui. E eu falei para o meu eleitorado que no Senado eu seria a voz das crianças. E queria lutar muito pela proteção da infância. E querem me desviar do foco, mas não vão conseguir. Eu vou cumprir a minha missão de ser voz das crianças no Senado Federal. E é claro, a esquerda está muito incomodada com isso. Eu era ministra dos direitos humanos da mulher e da família. A FUNAI não estava no nosso ministério. Primeiro, que eu não posso ser responsabilizada por uma atribuição que não era minha. Mas por que a FUNAI não estava no meu ministério? Quando Bolsonaro foi eleito presidente da república e ele tomou posse, a FUNAI, ele mandou a FUNAI para o Ministério de Direitos Humanos. No Congresso Nacional. A esquerda lutou para tirar a FUNAI do nosso ministério. Sabe sobre qual a alegação? Que eu era evangélica e que eu ia evangelizar os índios como ministra. Sim, fizeram uma briga no Congresso Nacional e na medida provisória, a FUNAI saiu do meu ministério e voltou para o Ministério da Justiça. Então, a esquerda tira de mim a atribuição de cuidar dos índios e agora vem querer me responsabilizar. Segundo, eu estou fora do ministério há quase um ano. Março agora, faz um ano que eu estou fora do ministério. Então, não cabe a minha responsabilidade desses indígenas hoje que estão desnutridos ou das mortes que aconteceram nos últimos anos dos índios e anomames. Uma tragédia. Mas uma tragédia que eu acompanho há muitos anos. Vocês acham que aquilo não me emociona? Justo eu, que há mais de 30 anos cuido de crianças indígenas? Só que dessa vez, a esquerda sabe que ia mexer na minha alma, no meu coração. Porque há muitos anos eu cuido de crianças indígenas. Vocês sabem disso. Vocês sabem que, inclusive, sou fundadora de uma instituição que acolhe crianças indígenas aqui em Brasília. Vocês sabem da minha luta no combate, enfrentamento ao infanticídio e a práticas culturais nocivas. E a lei que vai acabar com tudo isso, fui eu que escrevi em 2007. Que demorou anos, só foi aprovada em 2015 na Câmara. E agora está no Senado parada desde 2015. Eu sempre lutei pelos povos indígenas. Sou mãe de uma indígena. Eu não só amo os indígenas, eu faço parte dessa família.